A preocupação com o urbano, com a cidade, como ela se organiza, como ela pode ser melhorada, como a gente pode interferir nisso, então acho que é alguma coisa importante, deve ser o fio condutor do curso e acho muito bom, porque nós precisamos de jornalistas especializados na cidade. Veio da universidade, com o próprio exemplo do Sérgio, grandes contribuições de identificação e diagnóstico dos problemas de São Paulo. Veio da universidade, que venha daqui. A primeira coisa é que esses jovens estão vindo à cidade para olhar a cidade, ver a cidade, saber onde fica a Câmara, entender que a Câmara existe há mais de quatro séculos e meio. A outra é que eles estão formando amizades, formando duplas, trincas. A terceira é que estão sendo abastecidos de ideias, estão ficando inquietos de ver o que era o pensamento, o senso comum, na hora que você examina a coisa um pouco mais, verifica que é tudo mais complexo do que parecia. Então nós temos o cuidado, nesses 20 anos, de desenvolver uma metodologia em que não há avaliação de público. Toda avaliação é individual. Portanto, nos interessa saber o que a pessoa está evoluindo em relação a ela mesma. Ela é a sua referência, não é o cara que está do lado. Outra é esse papel, desse campus universitário, um campus avançado dessas várias faculdades que estão preocupadas em formar pessoas para entender da vida e da sociedade. Isso significa aprender a viver na cidade.